A Rádio Rio de Janeiro apresenta Uma bandeira para o futuro do projeto cultural Geraldo de Aquino com as notícias e acontecimentos do movimento espírita. Apresentação Milton Leal Todas as sextas-feiras, às quatro horas da tarde e reprisado às quintas-feiras à meia-noite e aos domingos às vinte e três horas. Pelas ondas amigas da emissora da Fraternidade, Rádio Rio de Janeiro, nós nos propomos levar até você notícias de eventos, congressos e seminários espíritas por todo o Brasil. Conosco os companheiros José Carlos Leal, Sueli Guimarães e Fátima Verri. Movidos pelos ideais de Geraldo de Aquino, estamos nesse grandioso trabalho de confraternizar, ensinar e aprender os ensinamentos de Jesus. Todas as vezes que se inaugura uma casa espírita, os espíritos ficam contentes e festejam, não porque abriu uma casa nova. Eles são humildes, não precisam da questão numérica, não se preocupam com quantidade, mas sabem que assim os seus irmãos que frequentam esse espaço serão mais livres, terão ali a oportunidade rara de aprender a desenvolver suas potencialidades. Participe conosco, ligue para 2478 1400 ou 2461 1400 e seja um mantenedor de programações educacionais em nossa rádio. Fortaleça essa corrente de amor, junte-se a nós e desfraude conosco uma bandeira para o futuro. A Casa Espírita é um espaço de liberdade, lucidez e solidariedade. Nada consola mais as pessoas do que o Evangelho do Cristo, estudando e refletindo. Onde a Casa Espírita se faz presente, a doutrina espírita e o encontro com o outro e consigo mesmo, e acima de tudo, a ligação com Deus. Estamos começando o nosso programa entrevistando Marlio Lama, que é palestrante, palestrante também espírita, e ele também é coach em oratória e corporativo. E ele ministra palestras em grupos, em empresas, e faz também treinamento motivacionais, como também atendimento ao cliente. Que hoje nos falará sobre a liderança na Casa Espírita e a passagem do bastão. Conosco, os companheiros José Carlos Leal e Marlio Lama, suas saudações aos nossos amigos ouvintes. Professor. A família Paz e Bem, meus melhores respeitos. Espero que estejam bem, em paz, em calmo em suas casas, nos ouvindo com tranquilidade. Hoje vamos ter mais uma conversa. Esse programa do Bandeira, são sempre conversas com quem vocês não conhecem, vão conhecer por meio da conversa. O nosso companheiro de hoje trouxe um tema interessantíssimo, que é a questão da liderança. E, mais uma vez, uma coisa realmente incrível acontece. Jesus é modelo para quase tudo. Lucas considerou Jesus modelo de médico, um grande médico. Há quem fala, um grande professor, um professor notável. E agora, eu vou dizer a vocês que era um grande líder. Essa é a questão. E uma liderança tão grande, tão fantástica, tão quase sobrenatural, que ele fez um grupinho da Palestina, de pessoas, muitas delas sem formação educacional, se tornarem fundadores, dirigentes, condutores da maior religião existente. Então, a gente fica pensando, o que ele fazia? Como é que era a sua liderança? A discussão é exatamente essa. Porque é a liderança do Cristo a que nós vamos seguir, a que nós vamos conversar, vamos compreender. É uma liderança mansa, cheia de mansuetude, às vezes severa. Um homem que era capaz de falar com todos, e fazer com que todos entendessem o que ele estava falando. Olha, o Sermão do Monte é um exemplo disso, é um orador fantástico, para poder ser ouvido por todas aquelas pessoas que estavam lá, e ele tinha uma capacidade oratória notável. Era um grande dialogador. Dialogava. E quando dialogava com o fariseu, ele sempre punha o fariseu, sem agredi-lo, a compreender a situação real da sua condição espiritual. Então, Jesus é o nosso tema, principalmente. O Jesus líder. O Jesus que conduzia pessoas, e até hoje conduz um planeta inteiro. E um líder maior do que esse é impossível. O Mário vai falar com vocês agora. Isso. Agora as suas saudações, Mário. É um prazer estar aqui, cumprimentando aos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro. É uma honra poder ter sido convidado para esse tema, que é um tema muito importante na questão da liderança. E o professor aqui falou de Jesus. O professor José Carlos, desculpe. Falou de Jesus. E ele levantou uma bola muito interessante. Porque Jesus foi o melhor dos funcionários. Porque ele tinha uma missão. Recebeu do Pai uma missão. E deu conta da missão. O melhor funcionário que alguém pode ter foi Jesus. Ao mesmo tempo, foi um fantástico líder. Porque ele pegou pessoas absolutamente despreparadas, sem nenhum tipo de... Claro, a gente é espírita, sabe que esses espíritos, eles têm uma bagagem espiritual. Não estariam ali por acaso. Mas dentro daquele nível cultural deles, dentro do nível social, pessoas de baixa escolaridade, de baixo nível social. E transformou aqueles doze, até mesmo de vez em quando, com algumas encrencas entre eles, em doze responsáveis pela divulgação do Evangelho. Jesus ficou entre nós há muito pouco tempo, porque divulgou o Evangelho. Na realidade, foram os seus seguidores. Então, ele conseguiu formar uma equipe a partir de uma base que aparentemente era uma base muito fraca. Então, foi um excelente funcionário e um magnífico líder. E a gente está precisando de funcionários e líderes, no mínimo seguidores de Jesus. Por isso, ele será sempre o nosso guia, nosso exemplo e mestre. Exatamente. Muito bem. Então, nós colocamos aqui, então, como tema, a liderança na casa espírita e a passagem do bastão. Então, falando em liderança, você começou a falar do papel do líder, entre linhas, falando de Jesus. Mas, então, o papel do líder na casa espírita, como deve ser? Olha, liderança é um assunto muito comentado, discutido e conversado dentro do meio corporativo. As questões da liderança, elas são questões fundamentais, porque, hoje, e eu estou pegando aqui um pouco da minha experiência no meio corporativo. Hoje, o líder tem que ser um inspirador. Essa geração que está entrando no mercado de trabalho, ela não é uma geração que tema perder o emprego. Ela é uma geração diferente em termos de responsabilidade, de preparo. e o líder tem que ter capacidade de manter essa equipe motivada e direcioná-la por um objetivo. Dentro da casa espírita, o líder tem mais ou menos o mesmo papel, com a diferença de que ele trabalha com voluntários. Ele não trabalha com funcionários assalariados. E voluntário é uma coisa complicada. Ponto um. Porque o que difere trabalho voluntário do trabalho profissional, e a gente conversava aqui um pouquinho antes do programa, é simplesmente a questão salarial. O voluntário, ele não recebe salário no sentido físico, mas a responsabilidade, o comprometimento. Uma coisa é compromisso, outra coisa é comprometimento. É diferente. Tem uma fábula que diz, fala sobre o porco e a galinha, se vocês me permitem contar essa fábula. O fazendeiro chegou para o porco e para a galinha e disse, olha, todo dia de manhã eu quero um café da manhã diferente. Caso contrário, o café será bacon com ovos. E todo dia, o porco ficava desesperado para arrumar um café da manhã diferente para o fazendeiro. E a galinha é tranquila. E todo dia o porco enlouquecido para no dia seguinte ter um café da manhã. Aí a galinha falou um dia para ele, mas vem cá, porco, por que você fica tão agitado com um café da manhã diferente? Ele falou, minha amiga, no café da manhã do bacon com ovos, você entra com o ovo. Mas eu entro com o bacon. Você está compromissada, mas eu estou comprometido. E eu acho que essa é a diferença do trabalhador voluntário. Uma coisa é estar comprometido. É se dedicar. E o líder tem que despertar essa vontade. O líder tem que conduzir. Tem que ter um objetivo. Um líder é um condutor. É um inspirador. E esse objetivo está bem claro. Quando a gente vai lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 20, Obreiros do Senhor, nós temos uma mensagem do Espírito da Verdade, o líder do movimento espírita na espiritualidade. E o que diz o Espírito da Verdade? Ele felicita aqueles que souberam calar suas discórdias discórdias em benefício da obra. Então, existe uma meta. O líder é o condutor à meta. A meta é a obra. A obra do Senhor. O centro espírita é uma célula nessa direção de atingir essa meta. A obra. A obra da regeneração do planeta. A obra de transformar o homem de um competidor, num colaborador, porque isso é basicamente o Evangelho. Competição é do mundo. Colaboração é a proposta de Jesus. No momento em que todos somos competidores, os nossos caminhos se cruzam. E quando os nossos caminhos se cruzam, porque cada um tem seu objetivo, quando esses caminhos se cruzam, cada cruzamento é um ponto de conflito. E quando todos caminham na mesma direção, nós não temos mais pontos de conflito. Nós não temos mais competidores, nós vamos passar a ter companheiros, colaboradores. E a função do líder é isso. Porque pontos de discórdia vão existir sempre. Aliás, já começou na Bíblia. Já começou lá entre Adão e Eva, e Caim e Abel. Ali já começou a encrenca. Então, saber lidar com isso, saber conduzir, saber motivar, porque motivação na empresa é uma coisa. A motivação na empresa basicamente, claro que existem outros itens motivadores, mas basicamente dinheiro, uma recompensa financeira que dá motivação para a pessoa crescer, status, ou poder, também é uma outra motivação, e prazer, reconhecimento, prazer, e também é uma motivação. Bom, quando nós estamos falando de casa espírita, nós temos que tirar o dinheiro. o dinheiro não existe, ou não deveria existir, mas a princípio não existe, mas nós temos outros dois. Um não é dos melhores, que é o status. Se motivar por status, não é exatamente a proposta cristã. Então, a gente só sobra motivação do quê? Prazer de fazer a tarefa. E eu acho que o líder, ele precisa ser alguém que tenha prazer na sua tarefa e consiga contagiar esse prazer na direção dos seus, digamos, liderados. E é muito curioso, porque a gente vai liderar, às vezes, pessoas que, dentro da sociedade, têm posições muito mais altas do que o líder. Outro dia, eu estava brincando que eu fui numa instituição, não vou falar instituição, e na cantina, quem estava coordenando a cantina era um brigadeiro aposentado. Então, era um brigadeiro servindo brigadeiro. E quem lidera aquele brigadeiro? Que é um ponto máximo, o responsável pela cantina. Ele lidera um brigadeiro, então, não é pela imposição, não é pelo prazer que o brigadeiro oficial tem em estar ali, não na posição dele na sociedade, mas na posição de servidor. Eu acho até interessante a gente perceber que, quando estamos numa casa espírita, a gente tem que colocar, em primeiro lugar, a questão do servir. Porque, se eu escolhi trabalhar para o outro, eu tenho que me posicionar como servidor. Não importa quem é que está liderando. O que importa é o meu papel de servir. E é isso que dá, às vezes, as confusões. Porque somos ainda muito vaidosos. A gente ainda traz os nossos conhecimentos, os nossos vícios do trabalho nas empresas, que é muito tempo quando a gente vai para a casa espírita e já é aposentado, a gente leva com a gente aqueles vícios, aquelas coisas que a gente adquiriu ao longo do tempo. Então, é muito interessante. e como é que a gente pode motivar os nossos liderados quando a gente percebe essas questões que ainda estão muito presas a nós mesmos? Como é que a gente faz isso? É o desafio do líder. Um líder, ele necessariamente, ele precisa criar novos líderes e não seguidores. Porque quem tem seguidor é guru. Líder, líder não tem seguidor. Líder precisa criar novos líderes. Eu vou te passar uma experiência minha, pessoal, quando eu cheguei na casa espírita, isso tem uns 30 anos atrás. Cheguei em 87, 32 anos. E uma coisa curiosa na instituição, eu tive uma magnífica líder espírita. Na instituição que eu cheguei, ela estava em processo de crescimento. Havia uma geração que tinha fundado a instituição e uma geração chegando. E eu pertencia a essa geração chegando à casa. E começaram a ser abertos vários trabalhos. Então, o que essa líder fazia? Ela liderava a abertura do trabalho e, imediatamente, ela passava esse trabalho para um dos liderados, ou seja, ela treinava a equipe e ia abrir outro trabalho e ia fazendo. Então, havia uma motivação muito grande naquele grupo porque a líder não era a dona do trabalho. Ela era a pioneira do trabalho. Isso é o líder do trabalho voluntário, na minha visão. Ele é o pioneiro. Ele abre a frente de trabalho, mas ele abre a possibilidade do trabalho para todos os trabalhadores. Porque você sabe que dentro do meio corporativo, isso é uma pesquisa que eu vi recentemente no LinkedIn, que é um site na área corporativa. Um dos maiores motivos de rotatividade nas empresas é dificuldade com a chefia, com a liderança. Muito mais que salário. É dificuldade com a chefia. E talvez seja também na casa espírita, porque quando o trabalhador não tem espaço, encontra um líder autoritário. Ele se sente desconfortável. Ele não tem nem a prisão do salário. Nem o compromisso de levar o dinheiro para casa. Então, o que segura ele lá? O prazer, que é um dos motivadores do trabalho. Você sentir prazer. Prazer em sentir que você está contribuindo. Prazer em sentir que você tem reconhecimento do seu trabalho. Às vezes, eu ouço falar que a humildade, nossa humildade, a gente não precisa de reconhecimento, basta fazer bem feito. Eu não concordo com isso. Com todo o respeito a quem possa pensar diferente, reconhecimento é fundamental. Nem que seja um tapinha nas costas. Senão você parece um fantasma. Você parece um espírito que veio, fez um trabalho e voltou. Nem foi visto. Ser reconhecido. Olha, teu trabalho foi legal, foi bacana, gostei do que você fez. Investir no trabalhador, investir no jovem. Isso também é algo importantíssimo. O jovem precisa ter espaço pra trabalhar. Ele não pode ficar preso na evangelização até 30 anos de idade, sei lá eu. Ele tem que ter espaço, ele tem que encontrar continuidade dentro da casa. A gente já sabe que é difícil levar a juventude pra evangelização. Qualquer casa sabe disso. É difícil. Pegar nossos filhos e levar pra evangelização é quase que... Ou começa com dois anos de idade porque quando tiver 10, 12, não leva não. É complicado. E ele vai pra evangelização. E depois? Ele precisa de espaço. Ele precisa dirigir uma reunião, ele precisa fazer um preparo, ele precisa fazer alguma coisa, ele precisa pertencer à equipe. Porque é o sentimento de pertencimento. E eu acho que o líder precisa criar isso. o trabalho é de todos. Ele tem que ter pertencimento. Se não tiver pertencimento, investir, investir no trabalhador que está ali, abrir novas frentes de trabalho. Essa é, pra mim, a tarefa do líder. Inspirador. Até porque todo mundo precisa saber que o líder está ali. Ele me deu espaço, mas eu posso contar com ele. Isso também é muito importante que você está falando. Essa questão de eu saber que posso contar com ele, mas tenho a liberdade de criar. Porque senão fica complicado. Senão você tem um auditório. É, o tempo todo sem saber o que estou fazendo. E você falou uma coisa muito interessante, o confiar. Porque eu, às vezes, vejo, outro dia vi um palestrante, eu não me lembro agora o nome dele, ele falou uma coisa que me incomodou. Porque eu senti essa realidade. A confiança entre os trabalhadores da casa. Um confiar no outro, mas confiar no sentido de, por exemplo, você fazer um atendimento fraterno com alguém da tua casa. E é um desafio. Você confia em alguém para fazer isso? Se você confia, você está bem liderado. Você confia no teu líder para abrir teu coração com as tuas dificuldades, todos nós temos, com o teu líder. O líder percebe que as pessoas confiam nele para um abrir o coração? Porque se ele é líder, ele também tem que ser líder nessa área. Ele tem que ser confiável. É verdade. Confiável. O líder que não é confiável não é líder, é chefe. É verdade. A gente precisa saber que no momento necessário, ele vai estar lá. Ele vai estar lá e eu vou poder sentar, chorar, me abrir, fazer o que eu tenho a necessidade e confiar nele. Eu acho isso importantíssimo. Porque a gente às vezes fala de liderança, não porque vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, mas no essencial que da casa espírita eu acho que é muito importante a gente saber que o outro está ali. Como a gente vai na nossa casa com os filhos da gente quando eles vão crescendo? A gente diz para ele, eu já ensinei o que tinha que ensinar, mas eu estou aqui. Não é isso? Isso também é liderança. porque em qualquer equipe é necessário que tenha alguém que seja capaz de estar a todo momento, delega, mas eu estou ali. Não é isso? É o que vai à frente. É, eu acho isso muito importante. E consegue dar ao trabalho um ritmo de prazer e não de obrigação. O professor ia falar? Eu queria fazer uma pergunta a você que diz mais respeito aos liderados do que ao líder. As questões que estão ouvindo agora também podem ser lideradas em algum lugar. A minha pergunta é a questão seguinte, é sobre o líder autoritário. Existem lideranças autoritárias tão fortes que quem os segue só os segue se vê a obediência cega. O obediência cega não é boa. Tem o exemplo de Hitler, tem o exemplo de Jim Jones que levou ao suicídio que era um líder terrível. E as pessoas não criticavam, não estavam junto com ele, sabiam que ele representava uma facção maléfica, mesmo assim o apoiavam por cegueira da razão. A minha pergunta a você é a seguinte, o que você sugere no aconselho, sugere as pessoas que estejam frente a um líder autoritário, como devem se comportar? Essa é uma pergunta complicada. Eu digo o seguinte, vai para outra casa. Você não vai mudar ele. Você não vai mudar uma pessoa autoritária, uma pessoa grosseira, como acontece nas empresas. Por que a rotatividade é alta? Onde é que está a maior rotatividade? Dificuldades com a liderança. E a gente não consegue mudar uma pessoa. A gente consegue ou aceita, porque precisa, no caso de um emprego, no caso de uma necessidade, você tem que levar o seu dinheiro para casa, mas o voluntário não tem. Ou então aceita por dependência emocional, que é uma outra história. muitas pessoas, nesse caso que o senhor citou, desses quintones da vida, essas pessoas estão ali por dependência emocional, por alguma carência emocional e que precisam, que fazem uma transferência. Fazem até uma transferência das suas carências para alguém que, de repente, suple com a autoridade. Mas, dentro do trabalho voluntário, a autoridade, isso é Kardec, está lá na obras póstumas, quando ele fala das aristocracias. A autoridade, mesmo de verdade, é a intelecto moral. Ele vem analisando aquelas, as diversas etapas da nossa civilização, as diversas etapas. O aristocrata, é sempre bom a gente lembrar que não tem o termo pejorativo. O professor aqui é um linguista. Quem sou eu para ficar aqui falando sobre a etimologia da palavra? Mas vem lá do grego, o governo dos melhores. A aristocrata, o governo dos melhores. Aliás, é o que se quer. A palavra tomou uma conotação pejorativa de aristocrata hoje, se é uma coisa diferente da origem da palavra. Mas o aristocrata é o governo. A aristocracia seria o governo dos melhores. E os melhores são os intelecto-morais mais aquinhoados. E a conversa está boa, mas agora nós vamos a um pequeno intervalo e voltaremos já já. Programa Uma Bandeira para o Futuro Programa Uma Bandeira para o Futuro do Projeto Cultural Geraldo de Aquino com as notícias e acontecimentos do Movimento Espírita. Apresentação Milton Leal Este programa vai ao ar todas as sextas-feiras às quatro horas da tarde e reprisado às quintas-feiras à meia-noite e aos domingos às vinte e três horas. Envie suas sugestões por e-mail uma bandeira para o futuro arroba rádio e de janeiro ponto am ponto br Estamos de volta para darmos prosseguimento ao nosso programa entrevistando Marlio Lama que é palestrante espírita e também ele é coach em oratória e corporativo. Ele ministra palestras em empresas e treinamento multivacionais e atendimento ao cliente. Hoje ele continua nos falando sobre a liderança da casa espírita e a passagem do bastão. Bom, a gente já conversou na primeira... Eu quero abrir com uma pergunta que aliás eu não estou perguntando no sentido de questionar conhecimento está perguntando em função de desenvolver temas e é um tema interessante você imagina um líder no centro espírita que receba um grupo grande de pessoas ele vai ter que selecionar aquelas pessoas indicar lugares para elas Existe um princípio em inglês chamado Right Man on the Right Place o homem certo no lugar certo e o centro espírita nem sempre acontece assim há pessoas que estão equivocadas em todos os lugares corretos então rendem menos por consequência se falasse um pouco sobre isso no centro espírita a pessoa certa no lugar certo a liderança escolher pessoas que são compatíveis com aquilo que elas devem fazer Sim é uma tarefa difícil até porque você encontrar a pessoa certa por lugar certo mas a gente pode ver por exemplo uma das uma das digamos ganchos vou chamar gancho talvez não me surgir uma palavra melhor para acolher uma pessoa nova na casa para receber uma pessoa na casa é a recepção nossas casas estão abertas e você tem ali a recepção a finalidade maior de uma instituição espírita é sempre divulgação do evangelho divulgação da doutrina divulgação do evangelho essa é a finalidade mas o a pessoa que chega a casa ela esbarra na recepção então na recepção é da função do líder ali colocar na recepção pessoas que saibam receber parece óbvio mas você sabe a gente sabe que não é que saibam acolher e saibam identificar o pessoa nova que está chegando eu como sou palestrante de casas espíritas não muitas algumas tem eu costumo dizer que tem a coragem de me convidar e eu tenho a coragem de aceitar mas às vezes eu vou em alguma casa assim porque eu nunca fui alguém que me viu em algum centro e me convida e eu tendo agenda eu aceito com o maior prazer não é problema nenhum mas vou em uma casa que eu nunca fui eu já cheguei em casas espíritas talvez tenha sido eu o erro mas eu entrei ninguém falou comigo eu sentei na primeira fila esperando que alguém me abordasse ninguém me abordou quando a dirigente da instituição falou que o palestrante não tinha chegado é que eu falei olha eu sou o palestrante ou seja eu passei invisível eu passei invisível então quantas pessoas podem passar invisíveis então saber colocar a pessoa correta ali é aí você fala da palestra você precisa praticar treinar você não pode colocar uma pessoa de boa vontade eu acho que não existe nada mais terrível do que uma pessoa de boa vontade que não sabe fazer o trabalho ela vai acabar complicando é como você por exemplo fazendo uma comparação um acidente na rua se você não é socorrista espera chegar ao socorro porque não adianta ter boa vontade que você pode complicar então a capacidade do líder de identificar a característica de cada um esse aqui poxa de repente trabalho com criança de repente um trabalho de divulgação de repente um trabalho de recepção ou um trabalho na livraria então você pega uma pessoa que gosta de ler que gosta e você vai identificando mas como é que você identifica conversando tendo abertura para que o outro possa falar o que você gosta o que você fazia nós temos na nossa instituição diretores financeiros que foram diretores financeiros de grandes empresas e que hoje prestam uma colaboração inestimável porque por mais que a gente possa saber um pouco de contabilidade se você tem uma pessoa que foi diretor financeiro de uma de uma empresa ele vai ser inestimável ali na na parte financeira do centro então saber identificar você só sabe identificar conversando sendo uma pessoa aberta sendo uma pessoa aberta então essa abertura essa confiança que você que o líder possa abrir é como dentro dentro do meio corporativo às vezes a gente pode falar isso tem líderes que as pessoas trabalham para ele e tem líderes que as pessoas trabalham com ele que é o ideal uma coisa é trabalhar para outra coisa é trabalhar com e o que Jesus disse quem quiser ser o maior seja o servidor de todos então essa disponibilidade ou essa capacidade de percepção da pessoa certa no lugar certo é comunicativo é bom é uma pessoa carinhosa porque essa pessoa não pode ficar ali na recepção é uma pessoa que gosta de falar é uma pessoa que está lá fazendo todos os cursos sabe se expressar gosta de se expressar porque que não investir nessa pessoa para a tarefa de divulgação gosta de lidar com criança porque não treinar essa pessoa para ir para a evangelização e assim por diante é a capacidade de observação das características isso faz parte do líder observar a característica dos seus liderados e saber conduzir saber dar um feedback que é importantíssimo saber ouvir ouvir essa é uma das características do líder essa aí eu diria saber receber feedback também ouvir porque o líder ele é criticável claro criticável senão ele é guru até porque normalmente a gente fica naquela frase eu não faço nada sozinho e é verdade ninguém faz nada sozinho e se você está liderando uma equipe ponto só que você não é o dono da equipe mas você está ali de repente orientando dirigindo aquele trabalho mas não quer dizer que você seja o melhor e nem passível de erro e se você for o dono do trabalho você vai trabalhar sozinho com certeza com certeza vai trabalhar sozinho porque o trabalhador não fica ele não vai ficar então saber receber e saber dar a gente costuma falar isso é uma técnica de feedback você elogia na identidade e critica no comportamento quando você tem que fazer uma crítica ou seja o que elogia na identidade poxa você fez um grande serviço então você está falando da identidade da pessoa você fez um bom serviço o que é comportamento poxa Fátima esse teu relatório aqui não ficou legal não foi você o relatório não ficou legal então você tira da identidade da pessoa a crítica porque o relatório não está legal isso é importante dizer o relatório não está bom esse trabalho aqui não ficou bom mas não foi a Fátima que é incompetente para fazer o trabalho não ficou poxa Fátima esse teu trabalho aqui não ficou legal o trabalho não ficou legal então você faz a crítica feedback fale sempre no que foi bom e a crítica no que pode melhorar olha Fátima você está excepcional na atividade mas este relatório aqui eu preciso que ele tenha um pouco mais de detalhamento até para o que eu possa levar para a diretoria eu elogiei na identidade e fiz a crítica mas não a Fátima e sim ao relatório ou seja o relatório pode melhorar isso é uma técnica de feedback feedback não é para você currar a pessoa contra a parede o feedback é um retorno é um retorno e saber receber feedback isso também é importante saber ouvir ter a humildade e não ficar já percebeu que a gente tem foi até um escritor famoso de repente o professor me ajuda aqui que ele falou que tem muito curso de oratória mas não tem nenhum de escutatória eu já ouvi isso várias vezes não sei se foi Rubem Alves mas eu não quero citar existem muitos cursos de oratória mas não tem nenhum de escutatória acho que o líder tem que fazer curso de escutatória imagina imagina aquela pessoa que vai fazer o atendimento fraterno e não sabe ouvir como é que fica não fica não fica não tem atendimento é um treinamento muito grande porque a gente se coloca à disposição de um serviço mas a gente não consegue perceber que para esse serviço a gente tem que desenvolver muitas coisas que ainda não conseguimos e isso é importante quando a gente se propõe a ser voluntário a gente tem que perceber que é ali que eu vou aprender muitas coisas independente se vou ser criticado ou não é ali que eu vou aprender então eu acredito que o líder quando ele se propõe também a liderar porque eu acho que também tem que ter humildade quando não percebe essa característica em si próprio é melhor dizer que não quero porque a gente também atrapalha muita coisa quando a gente acredita que é mas não sabe fazer e aí a gente você tem trazido aqui dentro do que você está falando talvez esse seja um dos motivos da rotatividade dos trabalhadores não é isso? essa questão da gente não saber tratar o outro sim porque você vê dentro de uma empresa nem sempre o melhor funcionário pode ser o melhor líder vai ser o melhor gerente às vezes ele é bom naquilo mas ele não é bom na gestão então nem sempre aquela pessoa que está no cargo e às vezes está no cargo de boa vontade você falou do atendimento fraterno o atendimento fraterno é uma área delicadíssima se a gente for comparar com os nossos irmãos católicos é a confissão é quando a pessoa se abre um simples levantar de sobrancelha já é uma crítica quando a pessoa está se abrindo para você então no atendimento fraterno nós temos que ter pessoas que não criticam que não são radicais que não tem posições firmes e definidas porque a gente vai ouvir de tudo a gente vai ouvir de tudo tudo e bota tudo com todas as letras maiúsculas e ali a gente está ouvindo eu falei um simples levantar de sobrancelha é um julgamento é um julgamento então no atendimento fraterno pessoas capazes de ouvir sem julgar porque Jesus era assim Jesus ouviu uma pergunta Márlio é uma pergunta sobre relacionamentos é a questão da liderança e coragem interessante isso você no grupo tem um grande amigo seu mas que não vai nada bem e não está rendendo ele está com dificuldades eu reporto a relação entre Jesus e Pedro por exemplo que foi tensa às vezes foi tensa foi dura então a minha pergunta que você espanácia sobre isso é a coragem de você chamar a atenção de você revisar aquela postura sem aquele medo de vai magoar vai sair do centro como é que vai ser como seria essa relação para que você conseguisse fazer o que Jesus fez ser severo sem ser um carrasco de cada pessoa sem humilhar de cada pessoa que é seu amigo inclusive sim o senhor me faz umas perguntas complicadas mas vamos lá vou dar a minha ótica a minha visão o foco é o trabalho você tem um trabalho para para tocar bem-aventurados os que calam as suas discórdias em benefício da obra mas é um caso que pode acontecer eu acho que a posição tem que ser de muita sinceridade é uma técnica chamada de comunicação não violenta o que é comunicação violenta você fala do teu sentimento e não da tua opinião então fala como você se sente vou citar um exemplo aqui você está numa festa e diz para quem está contigo vamos embora que essa festa está uma porcaria você deu uma opinião porque na opinião do outro pode estar maravilhosa e você tem um ponto de conflito olha não estou me sentindo bem nessa festa podemos ir não estou me sentindo bem nessa festa é sentimento não cabe a você criticar meu sentimento portanto eu passei o meu sentimento isso é uma das bases da comunicação não violenta você falar de sentimento e não de opinião então olha olha meu querido amigo não estou me sentindo bem com a forma como você está desenvolvendo esse trabalho podemos conversar sobre isso e dar abertura não estou me sentindo bem o seu trabalho não está bom é uma opinião aí você tem um ponto de atrito olha podemos conversar sobre o seu trabalho porque eu não estou sentindo não estou me sentindo bem com o resultado do teu trabalho pode dar atrito sim mas reduz e nada melhor do que a sinceridade desde que essa sinceridade não seja aquela sinceridade agressiva porque é a questão do feedback fala do que foi bom porque se aquela pessoa está ali e está ali há tanto tempo ela tem coisas boas só que de repente a forma como ela conduz não está levando ao resultado e se a conversa for franca não violenta falar mais de sentimento do que de opiniões de repente a gente consegue trazer aquela pessoa para dentro do coisa e se não der também cabe ao líder muitas vezes ter que afastar alguém porque senão não é um bom líder é um bombomzinho Jesus ele era bem bem marcante quando ele tinha que estabelecer o diálogo lá o que ele falou quando ele ele usava na questão as assertivas dele para educar ele não tinha essa dificuldade até porque ele sabia usar as palavras ele usava sentimento ele usava todas essas técnicas e o outro até ficava agradecido pelo que ele dizia eu conheci uma pessoa também que ele era fantástico ele era um líder e ele tinha que fazer tomar essas atitudes e às vezes aprendia-se muito com ele porque a gente ia lá pelos erros cometidos e ele deixava a gente muita vontade a gente saia de lá bem consciente de que errou e que tinha que fazer direito sem estar aborrecido com ele isso é importantíssimo e se tivesse muita sensibilidade ficar aborrecido de fazer porque por exemplo você demite uma pessoa numa empresa você pode demitir uma pessoa de várias formas você pode dizer você é um péssimo funcionário ou você pode dizer olha o teu trabalho não é mais necessário na empresa você é péssimo funcionário é na identidade teu trabalho não é mais necessário para a empresa ou não atende aos níveis de qualidade da empresa não é você é o teu trabalho então muitas vezes essa forma diferente de focar a crítica principalmente a crítica porque o elogio é maravilhoso todo mundo gosta de receber elogio é o reconhecimento desde que o elogio também seja não seja toda hora o elogio para a tarefa que merece mas o tirar da identidade e levar para o comportamento reduz e muito a possibilidade de um atrito de um bem-credito vai eliminar não as vezes o líder tem que tomar essa decisão olha lamento mas não dá para ficar há um exemplo muito interessante é lapidar é a relação entre Paulo e Barnabé Paulo quando estava chegando ao cristianismo ele foi hostilizado pelos judeus porque ele era um traidor dos judeus e pelos cristãos que não confiavam nele e houve um elemento que serviu de ponte para ele entrar no cristianismo chamado Barnabé que era uma liderança dentro do grupo da Casa do Caminho e o que aconteceu Barnabé o trouxe para o grupo o acolheu e quando ele teve uma tarefa a fazer convidou Barnabé para sair com ele e um dia levaram com ele um sobrinho de Barnabé chamado Marcos que é o autor do segundo evangelho do primeiro evangelho do segundo e lá num certo momento da viagem o Paulo disse olha eu quero ir para a filha disse o Marcos eu não vou não vai nada para a filha não aqui não meu filho se você não vai então você pensa em reflete um pouco sobre isso não eu já refleti e foi embora de gosto do grupo foi ele embora tudo bem uma segunda viagem o Barnabé veio com o filho olha Paulo já falei com o Marcos Marcos não Marcos não Marcos não serve para isso e peitou e não foi essa é a coragem de que eu estou falando embora não se zangasse com o Marcos lá no final de uma carta ele diz o Marcos ainda está comigo já no final da vida quase então ele não brigou com o Marcos ele brigou contra a atitude de Marcos tomou uma atitude é por aí a coragem de tomar a atitude na hora que precisa senão não é líder eu queria comentar assim bom pelas dicas que você já falou sobre o líder o líder realmente ele tem que ter o bom senso ele tem que pensar no bem comum ele tem que pensar que ele pode até dirigir o trabalho mas ele além dele não trabalhar sozinho ele tem que realmente ouvir o outro compartilhar com o outro e quando tiver que realmente dar uma chamadinha com cuidado com cautela ele tem uma meta ele tem um objetivo ele tem um serviço a realizar o serviço é importante agora eu vou pegar você pelo calcanhar porque aí agora eu quero a dica para esse líder que já está tanto tempo fazendo o melhor dele tentando fazer o melhor em todos os sentidos ele está lá trabalhando há muito tempo mas chega um momento como você falou no início do programa que tem os jovens tem outras pessoas na casa espírita que não tiveram ainda determinadas funções porque ainda não teve a oportunidade mas tem determinados líderes que já estão no momento de passar o bastão e aí que eu queria saber com você a dica para essas pessoas como elas vão se desligar do bastão e como elas vão conseguir passar esse bastão ensinar a tocar em frente como é que a gente pode fazer bom eu vou falar de uma de uma realidade metafora é metáfora mas é uma realidade tá é o conhecido e se usa muito essa esse exemplo porque ele é um exemplo real o voo dos gansos os gansos americanos são americanos eles voam eles fazem migrações chegam a voar quase 2500 quilômetros não num dia obviamente e eles voam a uma velocidade de cerca de 60 quilômetros por hora 50 a 60 quilômetros por hora e eles voam numa formação em V como voam também os aviões de esquadrilha uma formação em V por quê? por causa da resistência do ar então você reduz o atrito a resistência do ar quando você voa numa formação em V só que o ganso da frente é o ganso que tem que maior resistência e eles voam num guá 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 é gasdar eu até fui me aumentou aumentou meu conhecimento que eu pensei que fosse grajnar aí eu fui no no google grajnar é do abutre o ganso gasda não sabia disso fica como cultura geral então eles vão lá num guá 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 se é que ganso faz guá 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 e um incentivando o outro mas chega um momento em que aquele ganso da frente está cansado ele volta para trás da formação e um outro substitui e eles vão nesse revezamento ou seja todos são capazes porque esse essa é a a característica do líder ele pode faltar alguém tem porque o trabalho é mais importante então você capacitar líder é o capacitador e você só capacita se você investe no outro os gansos fazem isso naturalmente o ganso da frente cansou ele passa para trás outro ganso substitui e eles vão nesse processo ou seja qual é a equipe tem que chegar em algum lugar a equipe a equipe é isso que às vezes falta porque e se você não vai no dia do trabalho é olha só essa conversa daria outro programa porque é muita coisa interessante para a gente refletir mas infelizmente chegamos ao finalzinho do programa e aí eu queria as despedidas e vamos lá professor rapidinho obrigado a atenção de todos foi muito bom eu gostei muito também boa sorte a vocês até a próxima Mário agradeço muito a atenção espero ter colaborado com algum material de reflexão centro de reflexão nada em positivo centro reflexivo este programa vai ao ar todas as sextas-feiras às 4 horas da tarde e reprisado às quintas-feiras à meia-noite e aos domingos às 23 horas nosso programa é gravado mas as suas observações podem ser enviadas para o e-mail uma bandeira para o futuro arroba rádio rio de janeiro ponto am ponto br e também assistir pelo site www.radioridejaneiro.am.br e assim assistir a todos os programas da emissora da fraternidade em um livro inspirações do amor único de Deus pelo espírito Antônio de Aquino nos é citado lembremos a todos que ninguém nasce perfeito como se diz popularmente mas que todo mundo procure modelar-se ou deve modelar-se pelos padrões melhores e maiores da instituição a qual esteja servindo está mostrando que o seu projeto não é pessoal mas sim um projeto de Cristo no evangelho segundo o espiritismo encontramos o seguinte ensinamento felizes serão os que houverem dito aos seus irmãos trabalhemos juntos trabalhemos juntos irmãos e unamos nossos esforços para que o mestre ao chegar encontre a obra terminada porque então o mestre lhe dirá vinde a mim vós que sois bons servidores vós que fizeste escalar vossos ciúmes e vossas discórdias para não deixar que a obra sofresse assim sendo junte-se a nós e desfraude conosco uma bandeira para o futuro a rádio Rio de Janeiro apresentou uma bandeira para o futuro do projeto cultural Geraldo de Aquino e desfraude conosco 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 e desfraude conosco